Guilherme Crespo no vocal, Rafael Lourenço na guitarra, Welton Rodrigues no baixo e Luiz Gustavo Lima na bateria. Essa é a formação da System of Broadway, banda que se apresenta daqui a pouco às 8 da noite no palco mais alternativo da cidade, a antiga estação que abriga o projeto Quinta da Boa Música. System of Broadway é uma banda que pega muito o pessoal mais novo e tudo mais, porém também pega o pessoal mais velho e eu conheci quando eu era mais novo. É uma banda que eu sempre tive vontade de fazer uma música ou outra e tudo mais. Aí depois que eu conheci o Guilherme, né, que eu vi ele cantando numa banda de System of a Down cover, antiga All Handle, ela sempre me deu vontade de tocar e tudo mais. Depois que a banda ficou parada eu resolvi fazer um tributo a eles e também ao Scars on Broadway, que é a banda do guitarrista do System of a Down. Aí eu chamei o Luiz, né, que já tocava comigo, já conhecia, e o Wellington também, que toca comigo no New Democracy. E a gente fez esse esquema e tá rolando bem bacana. Eu sempre achei a banda dele muito massa, o Democracy também, eu acho um som autoral muito legal. E, tipo, ele me chamou pra tocar e eu fiquei meio surpreso até, porque eu nunca tinha tocado System assim, tão sério, e eu nunca tinha ouvido tanto também. Depois que ele me chamou eu prestei muito mais atenção na banda e percebi que eles são muito versáteis. Eles colocam muita coisa swingada no meio das músicas deles, eles têm muita coisa psicodélica, então eles exploram bastante esse ambiente musical assim e eu gosto muito disso. Como estudante de música eu acho muito legal você abrangir muita coisa em um lugar só. E fora isso é muito divertido, eu gosto muito de tocar. E como é um estilo pelo qual eu tenho mais gosto, que é uma música mais pesada, e são pessoas que eu gosto muito, que os caras da banda são amigos meus mesmo, eu acho que é muito bom. Aqui na estação o público é muito receptivo, eles levam a sério, estão aqui toda quinta, e por ser uma banda muito boa e por eu estar perto de pessoas que eu considero músicos muito bons e amigos muito bons é sempre, é muito bom pra mim, me faz muito bem. O dia que a gente fez a inscrição e recebeu a data, na hora não caiu a ficha, né? Tipo assim, eu nem prestei atenção, aí depois eu olhei melhor e falei, dia 31 de outubro. Aí eu conversei com o baixista, né? Falei, nossa, a gente podia fazer algo, né? Aí ele falou, nossa, é bacana fazer uma decoração lá, colocar uns morceguinhos e tudo mais. É, vim fantasiado e tal. Aí o pessoal já tá fazendo uma caracterização, decoração bem bacana aqui já. Era mais do que a gente esperava. Vai ser uma festa, bem divertido. É, vim fantasiado e tal. As atrações do Quinta da Boa Música são selecionadas pela Fundação Cultural. Músicos e bandas interessados em participar do projeto devem fazer a inscrição pelo telefone 36902705. O calendário de 2019 já está fechado e os novos cadastros são para a agenda de 2020.